Qual foi o melhor time que tu jogou? Se tu falasse do Fenerbahçe e do Alex, o Paris... Eu acho que o nome é o Paris, né? O segundo ano do Paris. Que foi o meu último, né? Eu joguei dois anos. Que tinha o Thiago Silva, o Ibra... Thiago Silva, Thiago Mota... Mas esse time do São Paulo que ganha do Liverpool... Ele é muito bom também. Sim, é verdade. Ele não ganha por acaso, né? Não, é verdade. Não é verdade. Isso é uma coisa de sentido melhor. Porque se você começa a pensar em Rogério Senna... É um fenômeno. Cicinho... É um fenômeno. Júnior. Campeão do mundo do Brasil. Palmeiras é um fenômeno. Eu sou o Mineiro. Eu sou o Mineiro. Eu sou o Mineiro. Ambos depois campeões da América do Brasil em 2007. Eu sou campeão da Bundesliga. Capitão de Portugal. Capitão. Assim ele. Brasileiro. Capitão da Alemanha. Mineiro chegou no Chelsea em todo lado. Danilo. Depois foi para a Corinthians. Ganhou tudo. Amoroso. Artilheiro em quatro ligas diferentes. Campeão do Brasil. Luizão. Artilheiro. Não, não tinha... E o Chulapa também. O Chulapa chegou depois também. Só para encher o saco. É, sim. Para tomar... Esse time era um cano, velho. Sim, sim, sim. Impressionante. Tu já reviu o jogo do Mundial? Depois? Assim? Nunca mais. Nunca mais vi. Eu brinco porque tenho medo de tomar o empate, né? Tomamos o foco que... Eu tenho medo de fazer cagada e tomar gol. Não quero ficar nervoso depois de ver ele, né? Tu acha que aquela bola do Diego vai entrar? É, sim, sim. É melhor não olhar porque vai que o Rogério não defende a bola. Não, mas eu gosto de assistir muitos jogos no passado. Como não sei se... Não sei. Se é por nostalgia ou porque não quero rever. Nunca mais vi a final com o Inter. Nunca mais, cara. Nunca mais. Não lembro nem como foram os goles. Não me faça lembrar. Não, mas eu lembro que o Rogério Senna solta a bola na... Na cabeça do Fernandão. Como eu sei que a história termina aí... Que raiva, Tio. Oi? Como eu sei que a história termina aí... Claro. Eu já me antecipei.